Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham no jogo Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat de 2011. Há muitos anos que eu não fazia vídeo sobre esse jogo. Hoje eu quero mostrar pra vocês a história da Jade, ou Jade, como vocês preferirem. A Jade é uma personagem que me faz muita falta no Mortal Kombat X ou Mortal Kombat X, assim como outros personagens que fazem falta no jogo. Claro, sempre alguém fala, sim, mas tem personagens que morrem e tal, não podem aparecer num próximo jogo Mortal Kombat. Só que em Mortal Kombat, todo mundo morre, ressuscita, então alguém morrer não é desculpa pra não aparecer num próximo jogo Mortal Kombat. A última vez que eu fiz vídeo sobre esse jogo, eu ainda gravava com câmera, faz muito tempo isso, então meu vídeo não está com uma boa qualidade, é claro, por isso que eu fiz questão de trazer mais um vídeo sobre esse jogo, agora no máximo de qualidade que é possível colocar no YouTube, pra que fique até registrado aqui no canal também, e pra dar oportunidade pras pessoas que não viram na época, elas podem ver agora. E olha só que curiosidade, Jade contra a Kitana, as duas que são muito amigas, as duas que se tornaram amigas, são aí amigas desde criança. Já mato aqui uma pergunta que me fizeram bastante na época do Mortal Kombat X, na época do lançamento, me perguntavam, por que que a Kitana tem aí objetos, características da Jade? Por causa dessa amizade, então a Jade não está no Mortal Kombat X, como homenagem a Kitana usa aí alguns apetrechos da Jade. A ideia aqui era mostrar os fatalities da Jade, e mostrar o final da história, o combate contra o Shao Kahn, é só isso que eu quero mostrar, mas tem um fatality de cenário muito legal aqui que eu quero mostrar pra vocês, e tem um povo lutando lá atrás, olha só que legal. Não, não, não. Vamos lá, dona Sonya Blade, que vai se tornar mamãe Sonya Blade. E só pra ficar claro, Jade e Kitana, elas não são de Outworld, elas são de Edenia. Quando o Shao Kahn conquistou o reino onde a Jade vivia, ele tomou a Jade como um tributo, quando ela ainda era criança. Desde criança que a Jade é constantemente treinada nas artes do combate, até que ela se torna a guarda-costas da princesa Kitana. Como guarda-costas, basicamente a Jade tem que proteger a Kitana, mas se a Kitana trair Shao Kahn, aí a Jade tem que matar a Kitana, olha só que coisa bacana, que coisa legal. Claro que esse trabalho de guarda-costas da Jade se torna um problema pra ela, pois a Jade e a Kitana se tornam amigas, e os amigos geralmente não querem se matar, geralmente é assim que acontece. Já lembrando pra você que ainda não tem seu videogame, eu tô jogando aqui no Playstation 3, mas temos os videogames de nova geração, quem não tem o seu, dá uma olhada na E-Virtual. Eu sempre falo da loja www.evirtual.com.br, loja super confiável mesmo, e eles entregam em todo o Brasil. Dá uma olhada nesse endereço aí, que vale a pena mesmo conhecer a loja. É bacana que a Jade e a Kitana funcionam como os ninjas funcionavam também, é a mesma personagem, só muda de cor, a cor do traje, é claro, né? No início eram personagens reais, pessoas reais, que eles tiravam foto lá, faziam os videozinhos e tal, e usavam uma roupa que você podia facilmente mudar de cor no computador. Escorpião agora! Agora, é curioso, no decorrer da luta, você vai danificando ali não só o tecido, vai danificando a pele, os músculos ali dos lutadores, mas o traje também, então rasga ali a parte do busto da Kitana, ela fica... da Kitana não, da Jade, da Kitana também, e elas ficam quase sem nada, né? Então é uma coisa curiosa. E já tem outro Fatality de cenário aqui, já não vou poder mostrar o segundo Fatality, porque eu quero mostrar esse Fatality do cenário. Só continuando, gente, tem um certo momento da história de Mortal Kombat, que a Kitana foge de Shao Kahn, né? Foge, e aí Shao Kahn manda o Reptile e a Jade atrás dela. As duas se unem contra o Reptile, aí eles, entre aspas, elas, entre aspas, traem o Shao Kahn e acabam se unindo ao grupo do Raiden, contra os exércitos de Shao Kahn. Então tem toda uma história, e essa história varia, se é no videogame, se é no HQ, então depende de onde é a história, ela pode variar, ok? Eita que isso dói pra caramba! Só uma curiosidade sobre a Jade, é que a família dela servia a uma deusa, a deusa chamada Vesta, essa deusa, você encontra histórias dela na mitologia greco-romana. Então, a família, que não se sabe muito sobre a família da Jade, mas a família dela servia a essa deusa Vesta. E a Jade acaba sendo a futura herdeira dessa deusa. A Jade, então, é a futura herdeusa dos poderes dessa deusa. E foi graças a essa deusa que Shinnok caiu. Essa deusa foi muito importante, essa deusa Vesta foi muito importante pra queda de Shinnok. A Jade, ela está na sua cabeça. Fatalidade Isso vai ser fácil Round 1 Fight E vamos lá agora contra o Baraka O Baraka que é chato pra caramba de derrotar ele Outro personagem que as pessoas Sentem muita falta Por falar em sentir falta Eu sinto falta da Jade Não só porque eu gosto dela Mas por causa do Shinnok Que nós temos em Mortal Kombat 10 E tem toda essa relação da Jade Com a deusa, a deusa com o Shinnok Então eu acho que seria importante Ela está no Mortal Kombat 10 Eu acho que enriqueceria a história Não só por causa disso Mas por causa da Tânia também A Tânia que veio por DLC depois Em Mortal Kombat X E tem toda a relação da Tânia com a Jade A Tânia traiu Edenia E por causa disso A Jade odeia a Tânia A Jade tem um ódio mortal Pela Tânia Sem encontrar a Tânia na frente dela Caixão e vela preta Fora o traje Já falei da substituição de cor Dessas personagens Que tem a Kitana azul Tem a Jade azul A Jade verde Praticamente são a mesma personagem Mas muda o tom de pele Também vocês percebem Que a Jade é um pouquinho mais morena Isso é fácil de fazer Qualquer um faz isso no Photoshop Mas a princípio Originalmente Era a mesma atriz Que fazia a Kitana E a Jade E a Milena também E a Tânia também E a Tânia não A Tânia veio depois A Jade ganha Fatality Eu iria agora Fazer um cortezinho Nesse vídeo Pra gente ir direto Pro combate contra o Shao Kahn Pra que vocês possam ver O final aí da Jade Só que aí caiu Nesse cenário E temos aqui Um Fatality cenário Bem legal também Então eu quero mostrar Pra vocês Peço um pouquinho Só mais de paciência Lembrando Pra quem curte O trabalho do canal Deixa o like E não esquece De deixar o like Deixa o seu joinha Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil No Youtube Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Os mais diversos jogos Das mais diversas plataformas Então clica no botão Inscrever-se Aí embaixo Tem um botão Só clicar nele Se você está inscrito E ativa o sininho Pra você ser avisado Quando sai vídeo novo Senão você não fica Por dentro das novidades Não esqueça de ativar o sininho Que é muito importante E curta a minha fanpage Tem todas as informações Aí embaixo Na descrição Do vídeo Tem a minha fanpage Meu twitter Sempre estou conversando Com o pessoal Pelo twitter Pela fanpage Aqui pelo canal Só não fala comigo Quem realmente Não quiser falar comigo E essas pesadas aí Do Liu Kang Dá uma raiva Eu tenho uma raiva De se levar umas pesadas Dessa aí na cara Eu nem falo pra vocês Mas calma Olha só Com o fogo Agora o bicho Vem pegando fogo Outro sendo enforcado Lá atrás Pelas árvores do demônio Esse jogo aqui Mortal Kombat É sempre muito legal Mortal Kombat É sempre muito legal Meu Deus do céu O bicho está me matando Eu estou indo para o saco Segura essa Falta um nada agora Isso vai ser fácil E agora sim O combate final O combate contra o poderoso Shao Kahn Olha a Kitana aprisionada Ali O Shao Kahn Toma a rainha Sindel Pra si E ele acaba também Aceitando a Kitana Entre aspas Aceitando o Kitana Como sua própria filha Mas aí a Kitana Atrai ele Dá um rolo Desgraçado E tem uns personagens Em Mortal Kombat Que eles dão muito medo Imagina você ter que enfrentar O Shao Kahn Você encontra o Shao Kahn Ainda mais se ele estiver Sem a máscara Não vai dizer que você não vai ficar com medo O Goro também O Goro é um personagem Muito assustador Tem outros personagens Que a princípio Não dão muito medo Como o Shang Tsung Por exemplo Se eu entro no Mortal Kombat E o meu adversário é o Shang Tsung Eu olho pra ele e falo Nossa Vou dar uma piaba aí nesse velhinho Coitado Claro Sem saber Quem é ele Sabendo da história dele Aí você vai ficar amedrontado Você já vai entrar Assustado no combate Por que? Você pensa assim Caramba Se eu morrer agora Eu tô lascado Porque o cara vai roubar a minha alma É isso que dá medo Melhor só morrer Do que você perder a sua alma Não E eu vou deixar vocês aí Com o final do combate Como eu disse Não esqueça de deixar o seu like Deixa o seu comentário também Que eu gosto muito de ler Os comentários Vou deixar aí vocês Com o final da história da Jade Também Pra vocês conferirem Hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui Tchau 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 E através das mentiras de muitos mortais, a mulher estava assistindo os eventos durante o século. Ela informou Jade que a morte de Shao Kahn era um resultado que deve ser reimagined. Jade estava defensiva, enquanto a mulher possuía seu corpo e surgiu no mundo acordado.